Pânico no Rádio Ai, 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 que programa horrível Ai, 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 não consigo aguentar Djalma Jorge Show Obrigado, Mina, pelo carinho Desta pequena melódia que me foi feita Pelas pequenas e noventa que houve Este pequeno piolho que vos fala Djalma Jorge Show Boa noite a você que está em seu carro Boa noite a você que está no banheiro Boa noite a você, pequenina, linda, menina Que quer ouvir neste momento uma palavra de amor I love you Eu e meu pequeno companheiro Chefe Brody Olá, Chefe Brody Olá Djalma, novamente aqui nesta programação da Rádio Jovem Pan Mas com exclusividade para o programa Djalma Jorge Show Estamos no ar agora com o respaldo financeiro Que nos faltava dinheiro até para a locomoção Até a pequena porcaria de rádio Agora temos Temos o prestígio comercial deste patrocinador Que vocês ouvem agora Ei, amigão Preste muita atenção agora, amigão Porque este é um comercial de cunho médico Um comercial dirigido às pessoas Que fica mais de quatro dias sem fazer uma boa obra Entendeu, né, amigão? Aquelas pessoas Que não é sorteio da cena Mas também fica com os prêmios acumulados Você entende, né, amigão? Os prêmios acumulados por mais de uma semana Com o bolo da cena Acumulado, né, amigão? Você sabe do que eu estou falando Então Os laboratório bobo Acaba de lançar O supositório renascer Você pega Você pega, amigão Você pega o supositório renascer E coloca ali Bem no meio do seu coronelzinho Depois Você espera umas duas Umas duas Umas duas Eliana E pronto Vai até o mato E faz aquele monte de bumba Supositório renascer O único que acaba com a novela da prisão de vento E enche a tela de bosque Amigo, é com orgulho que nós tenham os patrocínios Do supositório renascer Um produto de alta tecnologia Dos laboratórios de java jogos Mas, amigo, as verbas continuam chegando E nós, cada dia que passa Nós estamos mais ricos Em breve, nós já vamos comprar Um Honda Civic Noventa e quatro Atenção técnica Os comerciais Segundo patrocínio Olá, querida Boa noite Tudo bem? Tudo bem? Como foi o trabalho? Tudo bem? Foi tudo ótimo E com você em casa? Tudo bem Um pouco cansativa, né? É mesmo, querida Estou tão cansado Vamos tomar uma? Cervejinha Uma cerveja? Vamos Pra já E você aí, ô amigão Já tomou a sua hoje? Cervejinha é Cervejinha é Cervejinha é Cervejinha é Na bunda Ah, isso é que é Na bunda Isso é que é cerveja Na bunda Refrescante Na bunda Geladinha Na bunda Sua paixão nacional Cervejinha é É É Na bunda Amigo, tá aí Tamo com o respaldo financeiro Esta no ar O seu programa O vosso programa O lhes Programa De Djalma Lhes Jorge Lhes Chons Em breve Estamos à busca De mais um patrocinador Os Guaraná Nabanzas Técnica no ar Os Djalma Jorge Chons De Djalma De Djalma De Djalma De Djalma Jorge Chons Aguinaldo de Mótio Queimando Meu amor Eu te vi ontem Queimando aqui no pânico Alô mamãe Meu amor Eu tô queimando No tomeia Meu amor Você não queima Você não queima Você não queima E finge E finge Queimando Amor Rapaz Eu leu Eu leu